Bora continuar o vídeo pra contar agora sobre o Curitiba, que está mais perto de fechar com o Erisson do que o São Paulo. O atacante que pertence ao Botafogo já está liberado pelo Estoril, pra onde estava emprestado até a metade do ano que vem. Ele não vai ficar em Portugal. E voltará ao Brasil pra jogar ou pelo Tricolor ou pelo Curitiba. O Curitiba apareceu nas últimas horas, interessado no centroavante. Ele chegaria pra ser um reserva do Rodrigo Pinho. A ideia do São Paulo também era contratar o Erisson pra ser reserva, mas do Caleri. O São Paulo fez uma série de tentativas, de acordo com o Botafogo, por um empréstimo sem custo. Afinal de contas, o Botafogo deve ao São Paulo, de acordo com o Tricolor, por causa de três atletas. O único que eu sei é o Henrique Almeida, eu tô tentando levantar o nome dos outros dois. Sem que exista um acordo entre os clubes, entre o São Paulo e o Botafogo, o Tricolor está tirando o time de campo e já começa a considerar a possibilidade de perder o Erisson pro Curitiba. O que vai fazer também grande estrago, muita preocupação. Não havia enorme convicção dentro do São Paulo de que o Erisson seria uma boa alternativa, mas é um nome a menos no mercado. O Coxa espera anunciá-lo nas próximas horas, assim que ele passar por exames médicos e assinar esse contrato de empréstimo de uma temporada.